Então, minha nega, eu te prometi que eu ia trazer uma versão de maquiagem pra esse ano novo com muito brilho, não prometi? E já começamos nessa pele ultra power iluminada aqui, que se você não conferiu ainda, eu vou te deixar aqui ó, no box, por aqui, vai tá no cardzinho que abre assim. No final do vídeo vai ter o link que é só você clicar, você vai direto pro vídeo e aqui no box também vai tá. Então, se você chegou aqui agora, não me conhece, se inscreve no canal pra poder tá fazendo parte da Sorrana e a gente poder se conhecer melhor aí. Não esquece daquele like no vídeo de comentar aqui embaixo pra mim o que você achou do vídeo. E clica no sininho, se você já tiver clicado no sininho, desclica e clica de novo, porque aí você vai começar a receber todas as minhas notificações. Parece que o sininho tá meio bugado aí, beleza? Então, bora ver como eu fiz esse olho, que ele ficou muito prático, rápido, bonito e o que mais? Você não sabe ainda, porque eu ainda não fiz, né? Eu ainda vou fazer um olho pra depois gravar o outro com vocês, então nem a Gigi sabe como ficou esse vídeo, tá bom? Um beijo e bora ver esse vídeo. Então, vamos lá começar esse olho com o mesmo bronzer que eu fiz a pele, tá? Eu mostrei pra vocês essa preparação de pele no vídeo anterior. Vim nesses dois tons aqui de baixo do bronzer e vou começar esfumando o meu olho com um pincel fofinho, tá? Esse é o E40 da Sigma, mas tem um monte de pincel fofinho aí que você poderia estar usando. Com a mão bem levinha eu vou esfumando essa sombra, que seria uma sombra, né? No caso é um bronzer, bem levinho aqui. Aí eu vou vim só no tom mais escuro e vou aplicar, ó, no fim da minha pálpebra móvel e esfumar aqui. E aí você vai comparando, vai pesando os dois, tá? Eu vou vim com um pincel... Cadê esse pincel? Menorzinho. Na mesma paleta de iluminador que eu usei, poderia ser uma paleta da Ruby Rose, mas no caso eu não tenho nenhuma paleta de iluminador aqui da Ruby Rose. Eu vou vim nesse iluminador aqui, que foi um dos que eu usei na minha pele, com um pincel úmido e vou aplicar ele no início do meu olho, tá? Úmido assim. Na babinha, pego esse iluminador e aí eu aplico aqui, meio que desenhando um cut e já esfumando pra cima desse marrom. E aí esfumo com o resto de sombra que sobrou no pincel. Aff, Maria! Caguei tudo. Iluminador no meu dedo e eu não vi. Aí você vem com a esponjinha que tá com base, quando você fizer uma cagada dessa, e dá uma apagadinha que dá certo. Você resolve o problema, tá? Volto com aquele pincel fofinho e o marrom agora mais quente aqui, pra pôr no fim desse esfumado, criando uma transição aqui no fim do meu olho, tá? Não vou delinear pra não complicar e nem pesar demais essa maquiagem, porque como é uma maquiagem pra ser usada aí, sei lá, em chácara, em praia, o delineado pode acontecer de escorrer, te deixar com o olheiro, então quanto menos preto tiver no seu olho, melhor. Eu vou vir nesse tom de marrom aqui e vou esfumar aqui, ó, abaixo do meu olho, porque se eu tiver com o olho inchadinho, já vai desinchar, já vai criar uma profundidade. Então assim, vai ficar uma maquiagem bonita, mesmo sem ter preto, tá? O único preto que a gente vai ter vai ser do rímel à prova d'água. Vou vir com um rímel, é o Voluminous Million Lashes, que vocês sabem que é uma das minhas máscaras favoritas da vida. Vou aplicar no cílio superior e inferior. E agora eu vou colar os cílios postiços, que é um cílios bem antigo que eu tenho aqui, é dessa marca Cara, mas eu não sei mais nem... Ah, ele tá até saindo nos dedos, desmontando de tão antigo que ele é. Ele tá cheio de cola. Eu não sei nem falar onde vende mais esses cílios pra vocês, tá? Vou usar a colinha duo transparente, porque como não tem delineado, se eu colocar a preta, vai ficar muito esquisita aquela cola preta no olho. E aí eu dou uns dois minutinhos aqui pra essa cola chegar no ponto mesmo, porque quanto mais no ponto essa cola tiver, mais sequinha ela tiver, melhor e mais fácil vai ficar de você colar os seus cílios postiços. Estamos de cílios postiços. E pra finalizar essa maquiagem, eu pensei assim, num gloss, porque o gloss vai deixar leve, vai deixar fresh, sexy, enfim, tem mil qualidades de você usar o gloss, tá? Eu vou tirar os produtos que eu tô no lábio pro gloss pigmentar com a cor do meu lábio, porque se eu passar ele por cima da base, vai ficar uma cor muito esquisita, sem falar que vai sujar o pincelzinho, porque eu vou usar um gloss transparente. Esse gloss que eu vou usar é da Max Love, o gloss latex. E o cheiro dele, segundo a Giovana, hum, é muito bom mesmo, tem cheiro de... Nossa, tutti-frutti de uva. Tutti-frutti, é, babaloo de uva. É muito bom o cheiro. Olha que coisa mais linda que ficou essa maquiagem. Como ela ficou iluminada, ficou clara. Eu amei o resultado. Eu vou afastar um pouco a câmera agora pra vocês poderem ver. E é esse o resultado da nossa maquiagem. Ah, faltou uma coisa. Olha a louca. Aí, ó, eu coloquei essa cola da Benay na minha mão. Eu tô bem normal, né? Passei ela aqui, ó. Em cima da onde eu passei iluminador. Que agora com os cílios vai ser um pouquinho mais difícil de fazer isso, né? Passei ela assim, com o pigmento Chuva de Cristal, da Luciane Ferraz. Que ele é branquinho, ó. Vou mostrar aqui na tampa. Com os reflexos roxo. Ficou uma make super fresh, super leve. Usável com qualquer look e qualquer cor de batom. Se você quiser colocar um batom preto aqui, essa make vai ficar bonita. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês aproveitem. Que vocês possam se inspirar aí. Pra virar o ano de vocês. Com uma maquiagem super confortável. Super bonita e usável. Tá bom, meninas? Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece do like e de se inscrever no canal.